Vem comigo se jogar, a casa vai cair, jumpa em rosa A noite só começou e já tô no clima Várias damas no baile dando em cima Na mesa muitas garrafas de tequila Sem moderação vai que as mina piram Agora é nós, vamos curtir A pista tá fervendo é só se divertir Agora é nós, só curtição O DJ tá tocando, tiro o pé do chão Vem comigo se jogar, a casa vai cair Vem comigo se jogar, vamos se divertir Vem comigo se jogar, a casa vai cair Vem comigo se jogar, vamos se divertir Vem comigo se jogar, vamos se divertir Vem comigo se jogar, vamos se divertir Vem comigo se jogar, a casa vai cair Vem comigo se jogar, a casa vai cair Vem comigo se jogar, a casa vai cair Vem comigo se jogar, vamos se divertir Vem comigo se jogar, vai cair Vem comigo se jogar, a casa vai cair Vem com a infections e da vida Vem comigo se jogar, a casa vai cair Vem comigo se jogar, a casa vai cair E a competência vem borrajando e vamos pra cima Agora é nóis, vamos curtir A pista tá fervendo, é só se divertir Agora é nóis, só curtição O DJ tá tocando, tiro o pé do chão Vem comigo se jogar A casa vai cair Vem comigo se jogar Vamos se divertir Vem comigo se jogar A casa vai cair Vem comigo se jogar Vamos se divertir Vem comigo se jogar Obrigado.